MÚSICA MÚSICA Outra ferramenta sou! Se me der licença eu chego. Se não der, eu chego não. No group say I bom está aí dizendo. Superar está extraição O meu neto de deu disciplina E o senhor em educação O pé dera. Vou colocar na minha mão. MÚSICA Vai, 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 vai! Até onde nasceu Jesus, numa cassina vertente, até onde matava a sede de todo carqué de vente, o meu batalhão tá formado, tá? Não tá, Matara? E tá com bastante vente, sem importar o peito do céu! Vai, seu filho, pode ir! Dá uma conversa com o mestre! Tem soldado, tem coronel, tem capitão de equilíbrio, dão um picado na caixa, no palácio e daí dá pra frente! Agora o PH, mano, fica o braial aqui na mão de Jesus! Vamos lá! Vamos lá! Puta ferramenta! O povo não nega para, da minha foca de agora, que hoje é você que vai ser entregue, que esse santo tá ali na glória, que eu te estive na porta aberta, e que eu já sei o que é 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 o que é. P stored na torre da manhã. Deus e Nossa Senhora vai ficar aprendendo aqui. Vamos lá. Vamos lá. Desculpa, Antônio, mas eu estou na casa. Da minha vossa excelência, que agora escapagou-a. Desculpa por minha defensa, que talvez as coisas não saiam. Um jeito que a gente tem. Eu vou abraçar e ouvir o que está aqui na minha frente. Vamos lá. Eu quero contar para vocês verem, que isso deu legal mais. Uma mãe bateu na filha, Sebastião. Por que beijou no rapaz? A filha saiu do centro. A mamãe já está roubendo. Mas por que não namora mais? Dá um abraço no amigo que está batendo cara. Eu já vou com o parceiro. Vamos lá. Vamos lá. Menino foi nascido na cidade de Belém. Eu falo para o povo. O povo fica no governo. Eu não desci, eu não vou da casa. Eu não vou da casa. Vamos lá. Meia noite, meia noite. Meia noite virou dia. Nasceu nosso reaventor. No velho da Virgem Maria. Vou dar um abraço para esse palácio, porque esse cavouco aqui, sem pra ouvir essa filha. Vamos lá. Amém. Vocês pedem adeus para o lima, cara. O povo pede adeus para nós. Eu quero dar uma prata para a moça, porque ela quando sai da funeta faz falta para nós. O povo pede adeus para o lima, cara. Sei desde a minha tristeza que no ponteiro da viola que acorda dolorido, o povo é que me consola. Eu, moçada, pareço um menino triste. Olha, eu nunca fui na escola. Falei que acerco jogador, que jogou o pé para a moça. Vou dar um abraço no centro, que o parça aguarda indo para embora. Vamos lá. Para cima de Cataguai e para baixo de Recreio, aonde o expressão tombou, que o negócio tem que ser. Balearam o maquinista, aleijou dois guarda-feios, por causa do Araná Jazeiro, partiram o gabarão dele. Vou dar um abraço para o meu motorista, porque é uma filha de reis. Vamos lá. Vocês querem ou não querem, moçada? Vocês têm que ser doidão e lá na Escola das Vitas ou não. Eu estou fiz e a viadão. O povo me interessa do mundo, eu não aguento o outro, não. Fala, fala. A tarefa que eu pego aqui, eu começo de manhã cedo e posso ter a direção no meio-dia, eu quando me entro no perreço, eu cujo todo o posto em cima. Quando eu acabo fazendo a vida bonita, que ela não bate na filha, eu vou lá na vida. Dou boladeira para o bolo, moçada. Dou bola para o curapé, não é, Lu? Dou ratoeira para o rato. Dou rato para o ratoeira. Neto Machado no pau, vou na raiz da madeira. O seu homem está em cardim, a palavra da parteira. Quem tem negócio de brincar no pará, está na minha brincadeira. Cumprimentar todo mundo. E um abraço para o sacudeiro. Vamos lá. eu não sei de onde, mandado, eu risquei a minha vida a poder de Cazerê. Desculpa, meu irmão, cumpriu a minha terça polícia e estava esquecendo. Se vão lá. Da flepa caiu a rama, deu caixinga na madeira, eu vou ver todo mundo em rosa, que eu perdo a minha bandeira, santo rei que te ajude. Bem, eu perdo, perdoa a minha bandeira. Eu perdoe a minha repara, sr. Tomê, na história que eu vou narrar, só olha a minha perfeita, que devem todos agradar, que eu passo o cunhal de terra e põe a conta no lugar. Minha força é bandoleira, roda para qualquer lugar. Essa é rio e hora forte, que mostra a grande planeirada. Eu sei que fazer a minha negação, mas na roda eu posso voltar? Gente, nesse momento agora vamos rezar um Pai Nosso com a Ave Maria, pedindo os três reisando, que proteja esse palhaço e alumine o caminho dele, porque ele é o guardião da folia, ele desde os tempos que os reis saíram, então teve o guardião. Essa tradição segue para sempre. Então vamos fazer isso para nós, Pai Nosso com a Ave Maria, pedindo os três reis santos, que proteja ele toda noite, todo dia, ele, a família dele, que seja protegido, seja alinhado pela luz do Divino Espírito Santo. Pai Nosso que está no céu, santificado seja o Vosso nome, venha a nós o Vosso reino, seja feita a Vossa vontade, assim na terra como no céu, o qual nós os pagadinhos da luz, liberai a nossa ofensa, assim como nós perduramos a fé e o Senhor perdido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, seu convosco, bendita os teus ordens, bendita o fruto do Vosso reino, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, orai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que o Santo Sanjo do Senhor seja o porta-voz de levar os nossos de amor ao Altíssimo, ao Vosso Filho e o Divino Espírito Santo que ilumine o Seu caminho e de todos que é cristão. Amém. Amém.